Música Vamos lá, outra divisão celular. Agora nós vamos falar de meiose, não esquecendo que a meiose é divisão de uma célula em quatro células. Porém é o seguinte, divisão de uma célula diploide, uma célula com o número total de cromossomos daquela espécie. Se for a espécie humana, o número total são 46 cromossomos, onde ela vai dar origem a quatro células, onde essas quatro células terão o número de cromossomos reduzido ao meio. Serão células haploide, no caso da espécie humana, as quatro células terão 23 cromossomos, como nós vamos analisar aqui. Presta atenção aqui, nós temos o nosso esqueminha, uma célula diploide representada por 2N, dando origem a duas células aí, essas duas células já são haploides. Não esquecer, como você está percebendo muito bem aí, que a meiose tem duas divisões. Divisão 1, onde uma está dando origem a duas, que nós chamamos de reducional, e a divisão 2, onde duas estão dando origem a quatro. Tu percebe que essas duas primeiras células da divisão reducional, onde a célula diploide está dando origem a duas, tem um número de cromossomos reduzido ao meio, sim, mas os cromossomos ainda estão duplicados. Eles vão estar em forma de X, como nós vamos ver no esquema posterior. Já você percebe, na divisão equacional, onde as duas estão dando origem a quatro, nós vamos notar posteriormente que essas quatro células terão o número de cromossomos reduzido ao meio, só que de forma simplificada. Não esqueça disso, isso é uma importância da meiose que os livros não trazem, né? Por que que a meiose tem que dar origem, uma dando origem a quatro? Por que que a meiose tem que ter duas divisões? Primeira divisão reducional, segunda divisão equacional. Sabe por quê? Para tornar os cromossomos de forma o quê? Simplificado, não esquecer desse detalhe. Vamos ver agora as importâncias da meiose. Vamos lá, viaja comigo aqui nas importâncias. Primeira importância da meiose, você está vendo aí, é justamente a formação dos gametas. Então você percebe ali os dois indivíduos adultos com 46 cromossomos, mas você percebe ali o espermatozoide com 23 e o óvulo também, nós teremos 23 cromossomos ali. Certo? Então você percebe que a primeira importância da meiose é justamente o quê? Formar gametas. Então valor pra você, formação de gametas, não esqueçam em pensar na divisão celular por meiose. Vamos ver a outra importância? Viaja comigo na outra importância. Cuidado, olha aí, variabilidade genética. A variabilidade genética que é consequência de um fenômeno que nós chamamos de crossing over. Mas Jonas, o que é crossing over? Ou permutação gênica, é a troca de pedaços de material genético de cromossomos homólogos, cromossomos diferentes. Olha só, você percebe ali os cromossomos homólogos, que nós estamos representando por cores diferentes. Homólogos são cromossomos diferentes, está representado aí pela cor azul, a cor vermelha. E você percebe esses cromossomos nas extremidades opostas, eles trocando os seus pedaços, não é verdade? Essa troca que nós chamamos de crossing over, é uma permutação gênica. E essa troca de pedaços desses cromossomos que acontece aí justamente na meiose, que nós chamamos de crossing over, é que vai ser importante justamente na variabilidade genética da espécie. Nós não podemos esquecer também, como nós vimos anteriormente, que a meiose é importante na formação dos remetas, você não pode esquecer também que a meiose, ela é importante na manutenção do número de cromossomos da espécie. É, porque você viu ali o espermatozoide sendo formado, você viu ali o óvulo sendo formado, e ambos apresentam 23 cromossomos. E quantos cromossomos tem nossa espécie, você lembra? 46, lembra disso? Aí você percebeu, espermatozoide com 23, óvulo com 23, quando ocorre o processo da fecundação, formando uma célula chamada de óvulo zigoto, após a anfimixia, após a cariogamia, que é justamente a fusão dos núcleos dos gametas, quando esses núcleos se fundem, vamos fundir, 23 com 23 vai dar uma célula com 46, idêntica à dos indivíduos adultos. Então, uma outra importância da meiose é justamente a manutenção do cromossomos, justamente da espécie. Vamos agora aprender os eventos que acontecem durante essa divisão celular meiótica, onde uma vai dando origem a quatro células com número de cromossomos reduzido ao meio. Vamos viajar nos eventos? Você não pode esquecer o que eu falei ainda há pouco para vocês sobre o crossing over, a permutação gênica que, inclusive, é responsável pela variabilidade genética. Jonas, aonde que acontece, por exemplo, o crossing over em todas essas fases? Acontece na meiose 1 ou acontece na meiose 2? Já bota na sua cabecinha. O crossing over acontece na meiose 1, na meiose reducional, e justamente numa fase que nós chamamos de prófase 1. É na prófase 1, justamente, existe uma subfase que nós chamamos de paquíteno. É no paquíteno que vai justamente ocorrer o crossing over. Então, nós temos a prófase 1, onde a prófase 1 nós temos a duplicação dos centríolos, a migração dos centríolos para polos opostos. Na prófase 1, justamente, acontece lá o crossing over. A característica importante para a variabilidade genética da espécie. Depois, nós teremos ali a metáfase 1, onde os cromossomos vão estar no meio, não é verdade? Nós teremos a anáfase 1. Agora, cuidado aí no esqueminha. Você percebe que na anáfase 1, o que nós temos aí é o quê? A migração dos cromossomos homólogos. Sabe por quê? Porque lá na metáfase 1, os cromossomos estão no meio, só que eles estão pareados, tá ok? A gente percebe essa característica importante na metáfase 1, que os cromossomos estão no meio, na placa equatorial, mas eles estão pareados, os homólogos estão um ao lado do outro. Como eles estão na metáfase 1, um ao lado do outro, quando chegar na anáfase 1, os homólogos serão puxados para polos opostos. E nós teremos ali a telófase, onde você sabe muito bem que na telófase nós teremos aí formação de duas células. Você já nota muito bem que essas duas células têm um número de cromossomos reduzido ao meio em relação à primeira. Você pode perceber no nosso esqueminha aí, que na primeira nós temos dois cromossomos, e ali na telófase, cada célula originada, nós teremos apenas um cromossomo, como você está percebendo muito bem ali, certo? E aí nós temos justamente as características da meiose 1. E agora nós temos a meiose 2. Para resumir, para ficar bem mais fácil aí para você, não esqueça o seguinte, todos os eventos que acontecem na meiose 2 são eventos semelhantes a de uma mitose. Vamos lembrar para vocês? Na prófase, duplicação dos centríolos, migração dos centríolos para polos opostos, formando fuso, desaparecimento da carioteca, desaparecimento do nucleolo. Então tu percebe que os eventos que ocorrem na prófase 2 são idênticos aos eventos que ocorrem na prófase de uma mitose. Depois nós temos na metáfase 2, só você comparar o esqueminha da metáfase 2 com a metáfase 1, que na metáfase 2 você nota que os cromossomos vão estar de forma linear, né? Eles vão estar ali de forma linear, eles já não vão estar apareados, tá beleza? Então não esqueçam desse detalhe que é importante. Então, se eles vão estar de forma linear, não vão estar pareados, na anáfase 2, se você fizer uma comparação com a anáfase 1, você percebe que na anáfase 2, o que acontece é a migração das cromates e irmãs. Cuidado com isso, não esqueçam disso em sua, qualquer prova, qualquer concurso que você possa fazer. Não esqueçam o detalhe, na anáfase 1, o que você tem é migração de cromossomos homólogos, e na anáfase 2, que você tem a migração das cromates e irmãs. Então as cromates e irmãs, elas são separadas somente na anáfase 2, se eles estivessem referindo a uma meiose. Depois nós temos a telófase 2, onde na telófase 2, na verdade, é o inverso da prófase, carioteca retorno, nucleolo retorno, o centríolo fica individualizado, está ocorrendo a citocinese, como você sabe muito bem, que é justamente a divisão do citoplasma, certo? A citocinese, a divisão do citoplasma, caracterizando no esqueminha que nós temos aí, uma célula animal. Por quê? Porque a força é centrípeta, é a força de fora para dentro, não esqueçam disso. Agora você nota que aí, nessas 4 células, cada célula nós teremos 1 cromossomo, mas esses cromossomos serão simplificados, eles vão estar simplificados. E ali nós temos o produto final de uma meiose, onde o produto final de uma meiose são 4 células. Então, vejam a meiose, não esqueçam desses detalhes importantes. Vou falar para vocês, falou novamente em migração de cromáticos e irmãs em meiose, ele está se referindo à divisão equacional, ele está se referindo à meiose 2. Mas se ele falar sobre meiose para você no texto, mas se ele caracterizar que nesta meiose está ocorrendo migração de cromossomos homólogos, os cromossomos são puxados de forma duplicada para polos opostos, não tenha dúvida que aí ele está se referindo à meiose reducional, que é justamente a meiose 1. Falamos hoje da divisão celular meiótica. Não esquecer que a meiose tem duas divisões, não é verdade? Divisão 1, que é a reducional, e a divisão 2, equacional, justamente com a intenção de tornar os cromossomos de forma simples. Não esqueçam os detalhes dos eventos que nós falamos para vocês. Então, não fiquem tristes, mas também não fiquem alegres. Se agora eu vou, qualquer dia, qualquer hora, não romper da horária, eu voltarei. Até a próxima.